Renatão, você que está lá pelos Estados Unidos, está conhecendo muita gente lá, mais de 60% da população investe em Bolsa de Valores. E a gente tem grandes empresas lá, Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, enfim, que nos últimos anos entregaram uma rentabilidade muito acima também do que o benchmark normal, digamos assim, do que uma média da renda fixa. Mesmo assim, você é totalmente contra o investimento em empresas, por exemplo, que trouxeram grandes retornos nos últimos anos? Um cara que apostou na Mega Sena durante 10 anos e ganhou uma vez, ele ganhou do benchmark. E ganhou uma vez nos últimos 10 anos? Mas o cara aposta 2, 3 reais por dia, de repente ele ganha 20 milhões. Mas é isso aí, é 0,1%, né, Trisotão? O que vai acontecer? Pois é, a maioria das pessoas na Bolsa ganham perna. Quantas ações de 1990 ainda existem? Não estou falando nem que valem o que valiam. Quantas ações de 1990 ainda existem? Olha, pesquisa lá as ações de 1990 no Brasil. Pois é. Não, Trisotão, existe muita empresa que está listada lá antes de... Tem algumas que existem, mas a maioria nem existe, virou pó, não é isso? Pô, o Banco do Brasil nasceu em 1.801 e... É isso, mas ganhou em termos reais? O Banco do Brasil, em quantas décadas ganhou da renda fixa no Brasil? Não, o Banco do Brasil, se você deu uma grana, o Trisotão, é uma empresa que gera lucro mesmo. Não, tem muitas ações que trazem um retorno interessante. Eu estou dizendo o seguinte, ô Trisotão, eu entendo que você... Assim, veja lá o que eu vou te falar e aí você vai debater. A pessoa que tem Bitcoin que nem você, que já é experiente, beleza. É o que a gente sempre fala aqui.